Cada vez mais, é preciso pensar uma moda que possa funcionar tanto em casa quanto na rua. Versatilidade é a palavra-chave da estação. É por isso que a Dakota pensou em lançamentos totalmente adequados para a mulher brasileira e com uma cara bem internacional. Eu sou Arlindo Grunde, apresentador de TV, consultor de moda e stylist e vou mostrar as principais tendências e apostas da próxima temporada. Este é o Dakota Fashion Drops. Tchau. 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 Tchau.